Capcom Fala galera, seja bem vindos ao canal do 2john, estamos hoje aí para mais um vídeo da série 2john Fight e o game de hoje é esse aí, é a continuação do game anterior que a gente fez no vídeo anterior né, Street Fighter EX Plus Alpha 2 né pô, é um jogo sensacional, lançado para o Playstation 1, que é o console que nós vamos jogar hoje mais uma vez com o controle original do Playstation 2 né, que é compatível, inteiramente compatível Bom, como eu falei, essa série foi os primeiros jogos da série Street Fighter lançados com gráficos poligonais né e trouxeram bastante novidades, muitos personagens novos, gráficos sensacionais para a época né e inclusive essa continuação trouxe uma melhoria gráfica, um upgrade gráfico em relação ao primeiro jogo muito bom com altos efeitos de luzes, personagens com gráficos mais arredondados né, e ficou muito bacana ainda veio outros golpes a mais né, o jogo tem ainda mais golpes do que o primeiro game e toda a diversão que o primeiro jogo já trazia Vamos conhecer esse game? Vamos lá então Vamos lá então comigo, vamos conhecer este fantástico game né, vamos lá E aí estamos na tela de seleção de personagens, quem viu o vídeo anterior né, vai ver que houve acréscimo de alguns outros personagens né Temos aqui nova Acheron né, essa Arya também é outra personagem nova, o Volcano Russo né E acho que essa Rukuta também não fazia parte, além de outros aqui ó, da série clássica como Vega né, Sagat Cara, sensacional, Blanca, olha só né Vamos tentar hoje com o Givy, vamos lá E aí já começamos E aí você já pode ver o upgrade gráfico que houve né, em relação ao primeiro game Quem já viu né, quem não viu ainda né, dá uma conferida no vídeo que a gente fez no anterior que você vai ver como houve né, o primeiro já era um jogo muito bonito Mas esse aqui deu uma melhorada muito boa em relação ao primeiro game Ficou muito bacana, gostei pra caramba desse game aqui O jogo continua rápido pra caramba Muitos golpes, muitos combos pra se fazer Com toda a jogabilidade da série clássica né Ainda tem especiais triplicados aqui, deixa eu dar uma conferida Pra não perder Ah, atrás frente, 3 chutes Ah, vamos ver se a gente consegue né Vamos ver se a gente consegue Carregar, frente, atrás frente, 3 chutes Uuuuuh Caramba, um especial do Joey Dash Hahahaha Isso é até que ele pensava do Joey Dash Ah, o furacão do inferno, mata tudo Hahahaha Tem nem como fugir Ele é bicho aí, é um bicho aí mesmo Um detalhe interessante que essa série Spider-X Ela não é canon Ou seja, ela não faz parte do mesmo universo Dos games tradicionais né Da série tradicional Seria como se fosse um universo paralelo né Um pouco diferente do que acontece na série 0 né Um pouco diferente do que acontece na série 0 né Tem também um outro universo ali também Ah, quase que veio pra juntar tudo ali Ah, quase que veio pra juntar tudo ali Toma Ah, errei Tem que dar mole pra ele mano Queria que pegasse isso aqui cara Isso aqui tirar o... Impedir ele de usar o X-A em cima de mim cara Hahahaha, esse golpe também é bravo Que miserável cara Boa aquele Caramba Ui Excel também Estilo aquele custom combo do Spider-Alpha né Spider-0 Caraca Ai meu Deus Zerável cara Continua aquele golpe que tonteia o inimigo né Abre a guarda e deixa o cara tonto Caramba Ele usa isso com uma frequência enorme nesse game Nessa série né Ai meu Deus Ah não Toma, deixa eu segurar isso aí Hahahaha Eu sou mau Hahahaha Fechando as 3 barras e vou mandar esse negócio Se é segurar pra trás, frente atrás frente com os 3 chutes né Muito bom E ai uma das novidades desse game né, temos bônus agora também Vários bônus diferentes né Boa Boa, consegui matar ele cara Durante aquele custom combo né, você pode estar liberado pra fazer os especiais né, magias Inclusive em sequência como vocês viram ali, esqueci de falar isso também Ou é só golpes básicos Você pode emendar com especiais Especiais reforçados, tudo que você imaginar ali E ai uma das caras novas desse jogo né Xerom né O jogo, o primeiro game já apareceu O Game Free Excel direto ali agora Ah queria fazer uma gilete ali cara, não consegui fazer Miserável Ah miserável Durante o bônus, se a gente conseguir ganhar o bônus, a gente ganha alguns bônus, não só pontos Mas também a liberdade de fazer, por exemplo, esse Excel aqui Muito lindo cara Durante pelo menos um round né A gente libera um... esse Excel ali Durante toda a luta É aproveitar né E ai já no segundo round já Já não temos mais esse recurso Só um bônusinho mesmo Miserável Falar com o soco Não só os gráficos dos personagens ficaram melhores, mas também os cenários também Ficaram bem melhores aqui nessa versão desse game né Ok cara, eu ganhei, importante que eu ganhei Tava até com as 3 barras cheias ali né Mas nem usei Inclusive tivemos algumas animações no cenário ali né O cenário é meio que uma pintura, um desenho ali, mas tem algumas animações ali, bem legal Esse jogo é um game que eu to sempre jogando, ele funciona muito bem no emulador de Playstation 1 do PSP Então é um jogo que nunca sai do meu HD né Do meu cartão de memória, do meu PSP né Sempre to jogando ele Um jogo que eu gosto pra caramba essa série Principalmente esse Stagger X2 aí né Que ia ser simplesmente sensacional O primeiro já era muito bom Mas esse aí ficou simplesmente incrível cara A jogabilidade é ótima, se você não conhece cara Recomendo muito que você experimente O jogo é muito rápido, muito divertido de jogar Tem os comandos que saem perfeitamente né E é um jogo também que a galera tava sempre pedindo também pra eu trazer Com toda razão né É um dos melhores jogos de luta do PS1 E com certeza um dos melhores jogos da geração 32-bit Sem dúvida alguma Falo isso sem medo de errar O PS1 foi um enorme sucesso, todo mundo sabe disso Foi um dos consoles mais vendidos de todos os tempos né Acho que só perdendo pro PS2 né Ficou o videogame mais vendido da história Mas até aquela data o PS1 né Tinha sido o videogame mais vendido E com todos os méritos possíveis né E foram muitos jogos sensacionais incríveis que foram lançados pra esse console E com todos os méritos de luta Ele fez aquele sucesso que a gente acompanhou né Quem viveu a época, acompanhou né E quem não viveu sabe né Por meio aí do Youtube ou da Wikipedia Sabe que foi realmente um sucesso Mas foi por causa de grandes jogos como a série Street Fighter X São jogos que realmente valem a pena no Playstation E aí mais um bônus né O começo dos bônus é interessante porque Na série clássica do Street Fighter sempre houveram os bônus né Inclusive na Street Fighter 3 né Destrosseram-se de volta também né Inclusive com o carro do Street Fighter 3 no Turn Strike Caramba esse bônus aqui é um pouquinho mais chato do que o normal É um pouquinho mais chato do que o outro Porque é mais difícil de fazer aqui os negócios Porque caindo essas pedras na cabeça da gente E não é muito fácil Mas tá aí, conseguimos ainda com um certo tempo ali Estamos bem, estamos bem E aí ó, vamos enfrentar agora o Garuda Um dos meus personagens favoritos nessa série Street Fighter X Ele é muito ladrão, ele tem uns golpes incríveis Dá pra fazer uns combos maravilhosos com ele aí Meu Deus, vou ter aproveitado a minha barra né Uou A barra não ficou cheia a luta inteira entendeu Pera, por favor Ele pulou o miserável cara Eu nem sabia que o rapaz pulou isso Cara, ele não aceita nada cara, defendeu tudo Ele roubou tudo Ele roubou tudo Ele é muito ladrão cara Esse combozinho dele aí com essa Essa bolinha de espeto Dá pra ele andar muita coisa com ela Ele é um dos meus personagens favoritos que eu gosto de jogar nessa série Jogava muito no versus contra os amigos Ele irritava os amigos com ele Quando vinha de viruzinho Cancelou mano Tem que ter muita atenção nele Já vi que vou perder essa luta né Só que muita Ele roubou Ah, olha o que estou falando cara Do que estou falando cara Ah, tocou cara Consegui ganhar mas não sufoco né, guardando aquelas 3 barras ali para poder usar no terceiro round, tentar usar o que eu puder que agora eu comprei ele. Se eu pegar aquele especial ia me dar uma grande vantagem. Caraco! Caraco! Ah não, onde é isso não cara? Caraco! Não me anda tudo mano! Caraco! Ele não perdoa mano! Vamos para o continue! Bom que tem esse lance né, do pique de continue para não ter que esperar né. Olha, ele vem cara, tudo que ele faz, se pegar alguma coisa ele me anda com aquela bolinha cara. Isso é tudo muito calculado, vou tentar um pouquinho com a sorte também. Com a banda ele fez isso ali ó. A minha banda, ó. Se der alguma coisa no vento, ele vai usar isso contra mim. Sabia cara! Ai ele cancelou ainda cara, ele faz isso direto! Desgraçado! Desgraçado cara! Pera por favor! Foi minha sorte que pegou isso ai cara! Desgraçado cara! Desgraçado cara! Agora é tentar não me dar mole né! Não pode dar no vento isso ai tio! Não pode! Caraco! Não pode dar no vento tio John! Não pode! Tem que ser só quando ele bate! Não pode dar no vento! Meu Deus! É difícil cara! Queria fazer um especial cara ali. Queria pular de voadora, dar um soco e mandar aqui de especial com um soco. O privador dá um soco depois da medilete. Ah! Meu Deus! Ele tirou a medilete cara! Ele tirou a medilete! Cara! Deixa eu fazer alguma coisa no dito! Ah! Defendeu! Como sempre né! Vai tomar isso ai? É ruim dele tomar! Vamos botar a medilete no vento! É? Esse negócio do vento? Maluco! Que chato cara! Ah! Não pega cara! Pega ele é muito rápido cara! Não pega nada! Não pega nada bicho! Ele tirou e ele tava levantando com a medilete! Mais um continue né! Ah! Que isso! Pera ai! É muito roubadeiro! Pera ai! Deixa eu pressionar ele cara! Olha só malandro! Parece que adivinha o que a gente vai fazer cara! Que coisa de drogas! Caio! Certo! Que coi! Viva tudo no vento ele aceita! Eita! Certo! Não vai fazer maldade se eu deixar, cara. Não vou dar as leste no vento que eu sei que ele não vai aceitar. Especial tripla ali. Pega, por favor. Cara não pegou nada, tentei jogar ele, tentei bater. Não é que ele escapa de tudo, ele é muito... Não tem isso mano. Vê que ele tem muitos golpes, muitos especiais, muitos combos. Muito recurso que ele tem, cara. O bicho mais ladrão que tem nesse jogo é esse cagudo aí. Vai ser lá na banda. Ah, miserável, mano. Não vai me dar não, cara. Não vai me dar não, cara. Ficou o espeto por os lados. É muito ladrão, isso é como se fosse um anti-aéreo, como se fosse o Rory dele ali. Porra, não é possível isso, cara. Pega, por favor. Explorando, cara. Brincadeira, finalmente pegou, cara. Ele passou por dentro, cara. Meu Deus, que bicho roubado, cara. Olha ele, passou por dentro da banda. Celular do outro lado, desgraçado. Ladrão, cara. E agora vamos enfrentar o Sagat, aí. Mais um personagem clássico que contou aqui, né? Essa continuação do Street Fighter X. Vamos fazer um combinho nele, eu não achei que é difícil. Ah, mano, vou ficar apanhando pra esse cara não. Toma. Zerinho. Isso que eu podia fazer. Ah, tava demorando, tava demorando. Eu acho que ele mandou por cima. Se ele mandou por baixo, ele ia tomar um fundo bonito também. Cara que sempre estoura o... Hahaha. Sabia que eu ia tomar um dano, mas... Eu ia morrer. Isso que ele mandou. A gente deve... Cuidado o Tiger. Pega. Boa mano, calculei certinho agora. Cadê o Tiger? Cadê o Tiger? Cadê o Tiger aqui? Ah, o Tiger. Cadê o Tiger. E novamente temos o Chefão final, né? Como o Chefão final. Mais uma vez o Mr. Bison, né? Como sempre. E é roubado demais, né? Eu não podia esperar menos do Bison. Esse jogo ali é um pouco mais curto do que o outro game. São apenas 7 lutas, né? Aaaaah. O Bison já tá fazendo das brigas. Como que o bicho deu, mano? Eu sabia que ele ia fazer isso aí, cara. Vai ser evitada de dar golpe no vento aqui. A gente é Gillette, né? Aqui a gente fica muito vulnerável na descida. Como é que ele escapa, cara? Só de Psycho Crusher. Vem! Isso! Haha! Só no carrinho, cara! Miserável! Sabia que ele ia fazer maldade, cara. Caraca! Não dá pra bater nele não, mano. Caraca, mano. Quase que eu perco, cara. Ladrão, mano. Você sempre atacar no contra-ataque. Mas... Nem sempre é possível. Olha para esse cenário que gosta, cara! Caraca! Caraca! É maluco! Ele só usa aqui só para fazer banda. Ele não pula em cima da gente de jeito nenhum. Não adianta ficar abaixado que ele não pula em cima da gente. O que? Na verdade e na verdade. Que maldito! Que maldito! Que maldito! Sempre, se der no vento é igual o garudo, vai tomando um combo na cara. Novamente é pro seu vento, só bando. Louco, vou fazer alguma coisa! Não dá pra fazer nada cara, tentar bater nele ali e tapanha. Isso, primeira vez que eu agarro alguém com essa porcaria. Olha só, malandro! Impressionante! 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 Tinha que matar de câmbio especial né cara. Só matar não era suficiente. Tinha que humilhar também. Vamos lá! Ficando nervoso já! Ficando nervoso! É impressionante bicho! Tem um sexto cinturo, não é possível! Tem que adivinhar o que a gente vai fazer. Tem que matar uma vez que ele vai fazer. Tinha que matar a boca. Tem que matar a boca!!! Tem que te matar. Ouve! Tem que matar tudo Ito And incumplão! Tem que matar a boca muito pausa. door sk ouve! Vou querer disputar com a imagem dele, legal tio John, toma, segura, ele pulou, estava aguardando para o segundo round, ele pulou cara, o fracão, o fracão também da Telbus conseguiu pular, calcular aquilo ali no pulo certinho Quando ele vê que ele vai tomar um combo ele dá esse desaparecimento, cara Sanko, não é? Até a cabalada tira o botão Tentar, não tem mais nada para tentar, geralmente o bicho aceitou Agora é a hora da verdade O bicho tomou cara, o bicho tomou cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que desgraçado cara Caraca, o bicho tentou me bolar cara, tu viu? Ele deu aquele golpe para me bolar e depois ir lá arrebentar comigo, desgraçado cara, consegui ganhar ele na sorte Que miserável cara, que bicho ladrão cara Mais importante que a gente virou né Bom galera, com o final do game eu vou me despedindo de vocês, agradeço que assistiu até aqui né Se você gostou, deixe seu like Se não está inscrito no canal e gostou Se inscreva também no canal, tá ok? E não deixe de comentar e dizer aí Que outros jogos de luta vocês gostariam de ver no Tio John jogando nessa série, tá ok? Agradeço a todos Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau, tchau